Tudo bem? Hoje eu tô com mais aqui um vídeo de Blocks Fruit. E eu aqui eu tô junto com o Caio. Então, bora lá! Aqui, gente, eles sempre usam esses... Gente, se você quiser, esses chapéus, eles escondem a cabeça, né? Aí você pode fazer um personagem, tipo um vírus, ou com ele, ou esse daí. Um cara de homem. Não, é... Como é que é a skin? Meu, que chão? Um cara de homem. Mano, eu gostei muito dessa skin, é sério. Não consigo atravessar, gente. Por causa que ele tá fazendo o desafio, ó. E não dá. Tá, tá... Tá, gente. Que isso? Como é que o Fábio apareceu aqui? Peraí aqui, ó. Peraí aqui, ó. Ele tá fazendo o Fábio do Fábio, só que resolveu. Você... Ele te matou? Uhum. Que triste. Gente, esse personagem é muito forte. Mano! Quem me derrotou. Foi bom. Eu acho que foi bom. Nossa, gente. É melhor eu ficar nem ali. É melhor eu ficar... Cadê o amigo do Caio, gente? Não, não é amigo não. É aquele cara lá. Ele tem dois trinta, cara. Mas cadê o seu amigo? É aquele de roupa verde? Não, eu tenho um amigo aqui. Falta. Mas... Mas... O que que... Ele saiu do jogo? Tem um amigo aqui. Ah, tá. Gente, olha o macaco. Não tem... Grisse? Quanto é? Eu tô... Eu levo o 21. Não sei? Uhum. Deixa eu ver qual que eu levo o 21. Qual o bicho que eu tô? Não tem nenhum, Caio. Só tem a... Só tem um bicho aí. Vou ver o gosto. O guri, você... Ele tem que me levar o 20. Goria. Não, o rei guri. Pega o rei guri. Aí, ele levou o 20. Tem como acertar isso. Não, é 25. Eu... Não, o rei guri, ele é 20. Olha. Vai, bota. Pega o rei guri, ele é 20. Confirmando. Bom... Solta. Não, não. Sério. Esqueci... Esqueci... Eu que... Queimei de novo. Tem que ver. Tá onde foi a outra ilha? Ué, você foi a outra ilha. Um gato procurar o serra. Um peixe, desce com a boca a ver. Vou usar meu voo, né? Eu vou... Eu vou atacar metade do meu. É porque eu faço. Não, não. Não pensei, não. Vai, tá tudo. Cadê ele? Eu tava pra dizer. Ah, não. Não, não. Não, ele te dá uma coisa? Deu. Dá? Eu sou da mulher, né? Não, eu não. Ai, dá, né? Hum... Tá bom lá. Será que ele já vai estar despedindo pra ele de novo? Não, ele vai voltar do seu corpo. Eu vou lá rapidinho pra ficar ali. Tá bom. Um gato procurando ser rato. Um peixe, desce com a boca. Eu vou usar uma missão. Vai ser na ilha da... A ilha da Vila dos Piratas. A próxima? É, a próxima vai ser na Vila dos Piratas. Vai ser assim. Tava pegando aquele baú. É. É. É, vai ser 31. Eu vou ter que completar 35. Porque eu tô vendo os piratas que é 35. Só parou pra você. Ele aparece nesse campo, aí ele veio daqui. Como é que fica no meu poder de celular? No meu celular? Deixa eu ver como é que fica. Olha só da hora. Parece que você transporta. Não, a minha grama ficou realista, né? Não, é que eu deixei a minha no 5. Eu deixei a minha no 8. Esse cara aqui, cara... Ele fez uma fruta no elo e ele fez uma fruta em sua. Ai, ai. Eu morri. Ai, ai. Eu não morri, não. Não, eu não morri. Não, eu não pedi. Tá, vou... Eu vou... Mano, eu acho que eu vou colocar no gráfico só um pouquinho mais. Nossa, tá muito travado. Eu acho que eu vou colocar no 3. Não... Ô, Caio. Não sei se não tá travando nada. Ai, ai. Eu tô flutuando. Eu tô flutuando. Tô sofrendo. Ai, ai, ai. Não, a fruta, né, João? Eu derrotei ele? Não. Mais um ano de vocês. Peguei um baú aqui. Abre, gente, eu vou colocar o que eu tô fazendo. Quê? Bem rápido. Eu vou colocar o que eu tô fazendo aqui. Ah, não, gente. Eu vou colocar o que eu vou fazer aqui. Não, não. É porque eu acho que eu sei mais... Não, é mais rápido não. Tem que levar dentro, né? Tá. Ué, eu tentei ele, irmão. Não sei. Não sei se não tá aí. Você não vai conseguir pegar a fruta, não, hein? Ponto D. D. Dines. Eu derrotei o estado da fruta porque eu consegui pegar os níveis dela rápido. Por isso que o Caio não consegue pegar os níveis da fruta rápido, entendeu? Eu, 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 eu odeio a fruta porque o Caio não consegue pegar os níveis da fumaça. Não. O que ele falou, então? Não sei. Tá vendo? Como que é? Desde o ano não tem fogo, já dá rápido. Por que nesse jogo eu tenho o asa ou não tá funcionando? Não é? É, a asa. Por que não dá pra voar? É, você está com asa, mas assim. Tá sem fim. Não, não, não. Tem que fazer o jogo. O que? Vai. Não, não consigo. Eu tenho que carregar. Não, não. Tá tranquilo, mas eu não tô aqui. Não, não dá tudo. Não dá tudo. O Caio não faz. Eu toco. Ah não, gente, tá pra carregar. Trouxe, não dá, não? Não, não é? Não, não é? Eu tenho um monte de nível. Do fogo? Será que é o nível que eu consegui? Ah, eu consegui 25. 16. Ah, não. Eu pensei que você tinha conseguido o nível do fogo. O nível do fogo foi pegar esse novo poder. Pra você pegar novo poder, você tem que evoluir aqui, ó. Evolui. A bloc fruta, o soco e a defesa. E a arma? Se você quiser só evoluir a fruta, usa então só bloc fruta e defesa. Bloc fruta e defesa. O que é defesa mesmo? Vida. Ah, nível 1 já tá recuperando. E o soco é energia, tá? Tá só co... 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 Gente, onde que eu saí disso mesmo? O quê? Vou pegar a missão lá. Meu? Você pega a missão, você vê o barco as coisas depois de matar o gorila. Ai, gente, eu... Pera, pera, olha a dica que eu já fiz. Aham, usa a fruta. Não, é porque a minha filha desconectou. Não, mas não se carregou no voo, não. Usa o voo que é mais rápido. Usa o voo. Tá. Não, mas isso não é clicar, não é segurar, né? É, esqueci. Vou pular, vou pular, me dá um 10. Vamos lá. Eu usei uma tática boa, se eu tirar a mensagem da vida do gorila, se eu tirar a mensagem da vida, que aí nós dois que nós... Ponto. Não, mas eu tô aqui. Tem gorila. Mano, ele deu um monte de coisa nossa. Não, se eu acho que eu sei botar mais ele com uma vez... Você já pode querer tirar, tá? Eu não sei, cara, eu acho que eu... Ô, Caio, vai no calculadora com... 20 mais 5? 20? 1? 2? 5 mais 25? 5 mais 25? 5. 30? Ah, tá. Eu acho que a próxima é de 30. Vou te ajudar a 20. Vem, vem, vem. Ô, o que é? Vai com fogo, não vai na água, né? Gente, onde que sai mesmo? Cadê você? Eu tô indo, eu tô... Não vou te ver, não. Agora eu tô flutuando aí. Tá, pode. O fogo, não. O sol desviu a lua e casamento e a lua. Eu sou a tua dessa música também? Ah, não, mano. Vai esperar dele. Ô, ô, Caio, fica rodando em volta dele, que aí eu consigo. Rodando ataque. Rodando ataque. Tá. Tô indo, tô indo. Balanço desse. Mano, você, você estudou muito demais. Agora que todo mundo vai entrar pra sua sala, né? Ah, só ganhei 27. Nível. Só. Só. E agora eu tenho que enfrentar um, dois, gosta que se... Tá, só de ir. Tá, eu vou... Vou ir... Futuando, né? Eu vou ir do Futuando. E já ouviu... O que eu tô esperando é moeda, que aquele cara roubou. Qual moeda? Moeda do... Pra comprar a vó fruta. Moja. Só sei. O que eu não consigo se mexer meu fogo? O que eu não consigo se mexer meu fogo? O que eu não consigo se mexer meu fogo? Então é, você evolui só se você não usa. Será que eu perdi tudo? Já. É, porque eu acho que só fruta é melhor. 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 O que é? Você só tem fruta boa, né? Não pode lidar do coração. O coração é ruim, horrível, certo? Só fruta é bem melhor. É, do fogo. A gente só é o irmão geno, sabe por quê? Porque a gente tem fogo. Não, assim, não dá luz. Ah, já espumou. Oca, não dá tanto assim, não. Ah, tá perigando. Não, já tá... A bola de chuva já tá... Cair no meu ouvinte. Dezé? Fete. Ah, tá perigando. A bola de chuva já tá perigando. A bola de chuva já tá perigando. A bola de chuva já tá perigando. Tô corando. Ah, não, gente. Oh, se você quiser... Se você quiser... Se você quiser... E dá pra em mim... É porque a minha bala fica demorando pra carregar. É porque o ciclo tem que evoluir a boca de fruta. Gente, ele fica bugado. Aí... Nível 28... Nível 30. 30? 30. Vamos para a primeira, peraí. É 35. Me dá, é rapidão. Bom, eu vou então, o soco, porque vai melhorar a sua energia e vai melhorar o bloco de fruta. Aí, aqui, melhora um pouquinho a defesa, um pouco de soco, mais um pouco de soco. Agora, bora para a ilha de pirata? Uhum. Cadê o fruto? Bora voar para a ilha de pirata? Segue. Deixa eu me ir aqui, é rapidinho. Engraçado, você não luta com esses gorilas aqui, não? É, eu acho eles fortes. Você luta só com os macacos e... com o regulho. É... Oh, Caio! É, é por ali mesmo? Não, só me segue, vai. Eu sei onde é que é a sua próxima vez. Por que tem certeza que é aqui? Eu descobri... Pode deixar. Quero... Ele tá com problema, eu acho que... É por causa... Por causa que eu tô com a... A mira, ó. Não, nem que eu... Opa, tá indo. Por que tem problema aqui? O Caio, parece que tem um negócio no... No... Negócio aqui. Por que eu tô na... Estiloou assim... Vai cadê você? Não fragrance... Ocitai na saída, né? O Cap... Máximo na ponta. Ah, eu já tô vendo. Não, não é isso daí, não. É mais pra frente. O quê? Não. Coloca os seus gráficos no oito. O oito é faltando dois negocinhos. Dois. Não é três, né? Aquela ilha lá não, tá vendo? Tá bom. Não, o fogo é mais demorar pra voar, né? A fruta da oito que eu tô usando é mais rápida do jogo. Mas qual é a mais rápida? Essa. É. Tua mão não tem, eu acho que não tem não, de fogo. E essa é a fruta da Tênis e do Dragon. São os mais rápidos do jogo. Só que a Light tem que me ser mais rápida. A Light? Deixa eu ver se eu tô aqui aí, ele é level 3 também. Eu não sei já, mas acho que é isso. É. É. É, é isso mesmo. É, eu não sei lá. Curato, que é level 3. É, é 30 mesmo? Só que você tem que tomar cuidado que quando você tá no level deles, eles conseguem te atacar. Tem que ficar um pouquinho mais forte que isso. Vem aqui e pega a missão aqui embaixo. É sério, tem... Pega o checkpoint também. Qual é? Vem aqui embaixo. Ó, Caio. Pega o checkpoint também. A casa? É. Aqui, ó. Não. A casa, aqui. Não, eu já sei teleportar pra ele dos macacos. Não! Vai pra cá. Que moço. Não precisa ler não, vai. Só aceita. Aceita. Pronto, Filipe. Filipe. Não, não. Agora que ele tá no fundo, tirado. Eu vou, ok? Mas eu sou um pirata, por que eu peço? Tem que derrotar o pirata. Ué, normal. Pirata é o mais de pirata. Vai, clica na primeira vez. Pirata. Pode ser o cavalo não. Vai, na primeira vez. Tá, ele é dos negros. Não lembra como é que é o pirata? Pijão da e a equipe. Eu vou pegar aqui, então tem que ficar certo. Mano! Tá, melhor derrotar com fogo mesmo. Meu, deixa eu ver quando que tá o vídeo aqui. O vídeo, Kai, já... Sabe, já como é que ele tá? É, é, tá, tá nove... No, não. Um nove. Vai, não vem. Ah, por que tá vindo aí? O que tá vindo aí, você? Não, pode, pode me puxar. Eu derrotei um. Não, dois. Você deu a missão? Hum... Eu peguei derrotar oito pirata. Ah, deu a missão. Eu deixei uma vez, eu vou fazer quatro, gente. Ué, uma. Mas... Tá, base de fogo. Eles já vão recuperar a vida. Ah, não. Aqui, você tá com pouca vida ou não? Eu derrotei um? Ok, esse daí já tá com pouca vida? Ah, não. Ai, minha câmera tá muito bugada. Ah, não. Ah, não. Ah, será que você tá bugado? Porque eu não consegui derrotar nenhum pirata. Aí, agora eu fiz. Tem que... Nossa, esse jogo nem se parecia pra cargar, né? Ah, não. Não, se você tá, se não evoluiu a blocos frutas, você tem que evoluir ela pra ganhar os poderes, pra ter mais coisa pra você usar pra lutar. Aham. Tá, será que qual nível que eu já vou chegar? Só falta mais. Quanto é? Sete. Traz um, traz um, traz dois. Não, pode trazer dois. Não é, pode trazer esse. Não é. É três piratas. Três. Ué, então calcula aí, ué. É, né. Eu perdi três frutas. E alguém tá me perseguindo? Tão... Tão... Tão não tá com pouca vida. Alguém tá me perseguindo por aqui? Não. Mas só tá comigo. Tão não tá me perseguindo por aqui. Tão não. Mã... Mã... chá o 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